Tutti Frutti No meu colo quentinho o bebê vou abraçar Fica calmo e tranquilo, mamãe vai te cuidar Bracinhos tão fofos, perninhas também Vou ficar sempre perto deste meu neném Seu cheirinho é gostoso, bom demais te sentir Meu bebezinho tão lindo assim não vou resistir Te beijo, te abraço Tutti Frutti Tutti Frutti, o bebê com cheirinho delicioso Tem cheirinho de Tutti Frutti Cote Blast, sempre um rostinho feliz